Qual é o melhor tratamento? Não existe um melhor tratamento pra todo mundo. O melhor tratamento hoje não existe. Ou seja, por quê? Porque hoje a melhor maneira de cuidar de uma mulher que deseja gravidez, de um casal que deseja gravidez, porque o homem tem um fator importante também que precisa ser cuidado, o melhor é fazer um tratamento personalizado. Então, daqui é onde nós vamos ter que definir se eu utilizo muitos hormônios pra estimular muito, se eu uso moderados ou se eu uso 100% personalizado, que é aquele que nós vamos avaliar os níveis hormonais e definir. Se os níveis hormonais estão baixos, nós vamos usar muito. Se os níveis hormonais estão altos, nós vamos usar pouco. Por quê? Porque o excesso de medicamentos pode fazer com que teus folículos não cresçam. A falta de medicamento pode fazer com que teus folículos não cresçam em quantidade suficiente. Bom, doutor, mas como saber qual é a quantidade suficiente? Bom, médicos com treinamento suficiente, tanto na fertilização in vitro convencional, como no que se chama Minifive, que é a fertilização in vitro personalizada segundo os níveis hormonais, quem tem esse treinamento, ele consegue saber realmente quais são os níveis ideais para vocês terem o resultado com o melhor número de óvulos. Existem lugares onde você vai sempre fazer o máximo de medicamento, por quê? Pelas dúvidas você precisa. Aí vamos ter aquela mulher também que, quando ela tem uma reserva ovariana muito baixa, esse excesso de medicamentos fará com que ela tenha só um óvulo, ou que não tenha nenhum. No começo tinha 3, 4 e não cresceu nenhum. Depois de uma semana mantivemos, não cresceu nada, tivemos que cancelar. Isto é por falta de personalização. Ah, doutor, mas como fazer isto? Bom, existem algumas clínicas onde nós vamos ter maior treinamento, maior experiência, maior cuidado em pacientes que estão um pouquinho fora daquele comum, daquele paciente que vai ter maior benefício com dosagens maiores. Mas isto hoje, muito estudado, está muito bem. E as clínicas que têm as ferramentas de fertilização in vitro convencional, de cuidado de pacientes com baixa reserva ovariana, cuidado de mulheres depois dos 40 anos, eles terão mais experiência em escolher o melhor protocolo para elas. E as clínicas que têm as ferramentas de fertilização in vitro convencional,